O autor está muito triste porque desgraças atingiram ao povo de Deus. Entretanto, ele não perde a confiança. Por isso afirma no verso 19, Do alto do seu santuário o Senhor observa e ouve os gemidos e está disposto a libertar os condenados. Ainda que a situação esteja muito ruim, problemática, lembremos que Deus está atento aos nossos gemidos. E ele não está apenas atento, ele quer fazer algo em nosso favor. Ele quer nos libertar. Como filhos e filhas de Deus, podemos confiar que ele sempre guardará a nossa vida. Está você enfrentando um desafio? A dor está insuportável? Deus quer abençoar você. Abra seu coração a ele em oração, hoje, agora mesmo. E Deus lhe dará sabedoria para enfrentar a situação difícil que você está vivenciando. Um grande abraço. Um grande abraço.